O Núcleo Passos e São Sebastião do Paraíso, de cinema e psicanálise, promoveu a exibição comentada do filme Lady Bird, A Hora de Voar. Logo após a exibição do filme, que teve duração de uma hora e meia, os comentários foram feitos pela psicanalista Maria Lucimar Fortes Paiva, membro associada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. O evento aconteceu na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso e contou com a participação de pessoas que se interessam pensar e representar as experiências emocionais no que diz respeito à nossa vida psíquica, através do olhar psicanalítico. O intercâmbio de ideias entre cinema e psicanálise possibilita a compreensão e expansão das questões relacionadas à existência humana, pois toda expressão de arte é a manifestação do funcionamento psíquico do ser humano. O evento regional foi realizado em Paraíso na tarde de sábado, 21 de julho de 2018. Sem dúvida, foi mais um evento de sucesso, bastante produtivo, que superou as expectativas de sua organização. Parabéns ao Núcleo Passos e São Sebastião do Paraíso de cinema e psicanálise. Vocês realmente fazem a diferença. Acompanhe alguns momentos com imagens de Pedro Delfante e equipe Multiclipe, sempre presentes. Acompanhe alguns momentos com imagens de Pedro Delfante e equipe Multiclipe, sempre presentes. Acompanhe alguns momentos com imagens de Pedro Delfante e equipe Multiclipe, sempre presentes. Acompanhe alguns momentos com imagens de Pedro Delfante e equipe Multiclipe.